Tchau, tchau. Oi, gente. Fala aí, Tia Vá. Fala aí, Akawá. Manda real, meu filho. Voltei, tia. Voltou? Voltei para o Marte. Voltei para o Marte. Tia. Tia. Peguei um foguete lá com o Alen e voltei. Tia. Eu achei uma nota de R$2 na rua ontem. É, nossa, fez um comprão, hein? É, nada. Eu não comprei nada. Tia, voltei agora. Muito prazer. Seja bem-vindo. Tia, voltei. Tia, voltei para o vento. Tá boa. Tia, voltei para o vento. Tia. Oi. Peguei um foguete no Alen. E depois... Tia. Oi, oi. Tô aqui. Tia, pô, usei na lua. Demorai só um pouquinho. Tia, pô, usei na lua. Só demora só um pouquinho. Só um pouquinho? Tia. Oi. Ninguém não vai deixar de falar. Meu Deus. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Jesus amado, misericórdia. É hoje. É hoje. Prepara, que a aula vai começar. Tia, voltei. Tinha, pegou o foguete. Ó. Vem cá, ô, bonitinho, por favor. Querida da minha vida. Chamei de quê? Não, falei, vem cá, queridinha. Ih, ela tá escutando mal. Gatinha. Foi isso que eu chamei. Eu não chamei ele, não. Ó. Vê pra tia Beth se isso daqui tá bom. E vê se isso daqui tá bom. Se tiver bom, isso aqui é pra ela trazer de volta. Pra você trazer de volta, que é pra me fazer. Não, esse aqui, pra ela ver se tá bom. Esse aqui, pra ela ver se tá bom e mais você traz de volta. Misericórdia. Que confusão. Tia. Oi. Eu achei uma nota de 20 reais de domingo, na rua. Oi, professora Márcia. Voltei agora. Oi, aluna linda. Muito obrigada. Que? Bem-vindo por recebê-la. Quer? Sim. Também. Volto agora? Eu não. Voltei, eu cheguei uma hora. Eu cheguei 15 para as 11. Gente. O papo tá ficando esquisito. Daqui a pouco nem eu entendo mais nada. O papo tá ficando esquisito. 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 Vai. Fala. Misericórdia. Não tá? Então bota aqui. Misericórdia. Devolta. Pô, eu vou sair daqui hoje meio perturbada, hein? Pronto. Cacima. Tia. Oi. As pessoas estão rindo. Você tá me vendo? Tô. Tô. Maria Clara. Tia, meu novo material. Que pequenininho. Que lindo. Que pequenininho, hein? Maria? Ô, Maria não, é... Rebeca, fique quietinho. Tia, 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 tia Tia, voltei. Tia, voltei. Voltou? Tchau. Então, podem fazer. Mata, eu já fiz. Até a página 96? De brincadeira, Rafael. Não estou para brincadeira, não. Ana Júlia está em aula, não está? Espera aí, deixa eu ver aqui quem está. Ana Júlia está. Deixa eu ver se a Ana Clara está. Ana Clara está aí? Sim, Tia Márcia, eu estou assim todo dia. Graças a Deus. Beatriz está aí? Não, né, Bia? Bernardo está, Emily está aqui. Hoje tem Giovana, Iago, Isabela Moraes e Isabela Lousada, Kaique e Cauã, Maria Clara, Maria Eduarda e as duas Maria Eduarda. Maria Júlia, Júlia, Júju está aí? Júju? Não. Maria está, graças a Deus. Mariana não está. Micael está. Miguel, deixa eu ver Miguel. Miguel está aí, gente? Não está, não. Miguel não. Tia Miguel não está. Não, Miguel não está, não. 19. Pedro, Cadete, Rafael, Rayana, Rebeca e Sofia. Todos estão, e Vitinho. Pronto. Mas a Tia Besson está lá? Não, eu já faço, porque tem que entregar o diário daqui a pouco. Podem fazer no dever. Oi, pode. Oi, pode. Obrigada. A Tia Besson está aí? Pegada. Padre. Tia Oi Quem é a tia Beth? Quê? Quem é a tia Beth? A coordenadora Tia Você tá vendo a gente? Com certeza que eu tô vendo vocês Mas a tela ainda tá pra gente Ah, eu tô vendo aqui, ó Tô vendo o Rafael Levanta a mão, Rafael Coloca aí uma O Micael tá dançando Isabela Lousada tá dando tchau Rafael tá com cara de De Rafael Pedro Pedro, agora acabou Vamos fazer o TV Ô Micael Tia esse lábio daí Vamos fazer o TV Tia Tia Márcia Oi Eu vou sair da aula Porque o meu telefone Tá com 13% Não posso mexer nele carregando Aí eu vou Eu vou sair da aula Aí quando eu terminar De fazer as atividades do livro Eu vou voltar, tá bom? Tá Ó, parou Olha só Quem está virado pra lá e pra cá Não está fazendo o dever Matemática tem que se concentrar no que está fazendo Ó, tia Eu tô com dúvida Fala É Tem que pintar A embalagem do presente De azul E o lacinho A cor que tá pedindo E fazer a mesma coisa Isso no vermelho Uhum Micael Faz o dever Tia 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 Tchau. Rafael faz o dever, depois fica dizendo que não entendeu, porque não se concentra. Tchau. Tchau. Laranja. 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 Coloca para a palma de genetics. Oh, oh, oh. A palfa de bebra. Oxe. Oxe. Tia, eu já tô na página 94. Que bom, pai. Calma, vai fazer o dever, tá brincando com os lápis. Tô na página 95. Tia, eu já 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 tô na página 95. Tchau. 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 Tia. Eu tô na página 92, já tô no número 5. Ela tá pedindo, agora desenhe uma fita numerada no caderno. Eu vou ter que desenhar. Qual é a página? 92. Agora desenhe uma fita numerada no caderno, não. Não precisa ser no caderno, não. O desenho é onde? Olha só, aqui já está desenhado, não tá? Sim. Então, usa essa aqui. Usa essa aqui, tá aí. É pra você fazer a tabuada, tipo uma tabuada, entendeu? Aqui, ó, cinco vezes, entendeu? Não vai ajudar muito aí agora, mas se você quiser fazer, pode fazer. Porque se der tempo, nós vamos fazer a tabuada. Então, se eu quiser, não preciso fazer essa... Não, não, não precisa... Tá. Tia. Oi? Eu tô com dúvida da página 94, embaixo. Qual a página? Qual o número? Número 1. Cada bolo de cenoura feito por Dona Helena rende oito fatias iguais. Quantas fatias tem aí? Peraí. É... Deixa eu ver o seu. O que você quer? Oito. Oito fatias. Então, se ela rende oito fatias... Dois, quatro, seis, oito. Você vai colocar seis vezes oito e vai multiplicar. O que você quer? Você já fez tudo isso aqui? Você quer o quê? Não, só quando os dois voltarem. Entendi, tia. Obrigada. Nada. É o carro do... Você não vê. Você não vê. O que você quer saber? Tem uma pergunta. O que você quer saber? Aonde que você quer saber? Aqui. É o dois seis vezes. O quatro seis vezes. O seis seis vezes. E o nove seis vezes. Contando tipo de imagem? É, também. Pode ser. Pode ser. Tia, eu tô perto da última página. Uhum. Tô na 95. Onde tem um coro. Tia. Oi. Eu acabei o dever... Eu acabei o dever... É sem ser onde tem as minhas dúvidas. é 13 e 17. Eduardo tem nove cédulas de 5 reais, nove cédulas de 2 reais e nove moedas de 1 real. Quantos reais ele tem ao todo? Ué? Nove cédulas de 5 reais, 5 vezes 9. Aí você coloca lá. Nove cédulas de 2 reais, 2 vezes 9. E nove moedas de 1 real, que são 9 reais. Onde está o problema? Se você quiser fazer o cálculo aqui no quadrinho, você vai botar 9 vezes 5, foi o resultado. 9 vezes 2 e depois 9 vezes 1. Aí vai somar tudo. O resultado, você vai ver quanto ele tem no total. A tia, a tia, pode responder minhas dúvidas, por favor? Já respondi, Sofia. Não é? A tia, pode responder minhas dúvidas, por favor? Sofia? 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 O quê? Você não perguntou da 13? 13? Qual foi o número que você perguntou, Sofia? Não tenho certeza que a tia... Sofia, qual foi a página que você me perguntou? Peraí, um de cada vez. Eu não perguntei a tia. Então, quem perguntou? Eu queria perguntar para você resolver as minhas dúvidas, às vezes aqui. Mas responde a Duda enquanto eu procuro minha lapiseira. Fala, Duda. Eu estou com uma dúvida. 6 vezes 8. Qual é a dúvida, Duda? É na página 95, letra A e letra B. André foi ao mercado e comprou 6 embalagens de sabonete iguais a indicada a seguir. 5 sabonetes por 8 reais. Sabendo que André pagou a compra com uma cédula de 50 reais, quantos reais recebeu de troco? Primeiro você tem que saber quanto é 6 vezes 8. Depois você diminui. 50 menos o resultado de 6 vezes 8. E a B? A B? Quantos sabonetes André comprou? 6 vezes 5. Tia. 6 vezes 5. Tia. Ah, Duda, eu vou ficar falando 10 vezes a mesma coisa? Tia. Não, Tia, rapaz, é por causa que tá um barulho. A letra B, 6 vezes 5. Fala, Rafael. Pode olhar no caderno? Matemática? Não entendi, não. Pode olhar no caderno de matemática? Pode. Pode olhar no caderno de matemática? Você fez a mesma pergunta que ele. Você escutou ele perguntar e eu responder? Não, Tia, meu acho que tava ruim. Pode. Pode. Obrigada. Tia, se eu sair da aula sem querer é por causa que a minha bateria tá com 8%, tá bom? Aí você pode colocar a presença pra mim, por favor? Ó, Tia. Eu vou pensar. Tia. A minha bateria tá com 8%. Fala, Sofia. Eu não tô achando minha apisenta. Eu vou ter que usar o olho do lápis que eu tenho, mas ele tem essa boa. Taboadas. Problema nenhum. Qual o problema? Se você constrói as taboadas, você sabe construir? Problema nenhum. Pode ir? Oi. O meu lápis também tem taboadas? Tá. 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 Tia, eu tô com uma dúvida. Tia, eu tô com uma dúvida. elnata, num bare do tio. Não vai knowentiazounceinco. Pode. Hein. Tia. Tia. Oi. Vamos buscar uma dúvida num bare noventa e cinco. Letra A. Sei de si ou trenta. Mas de baixo eu não sei. Qual a de baixo? Não, a de baixo não. A de baixo. Meu Deus. Eu só sei que se você me falar a letra. Vai entrar. Vai entrar. Primeiro você vai colocar, olha só. Sabendo que a André pagou a compra com uma ceda de 50 reais. Tem um áudio aí dando retorno. Sabendo que a André comprou com uma ceda de 50 reais, quantos reais ele recebeu de troco? Ele comprou seis embalagens. Cada embalagem foi oito reais. Seis vezes oito primeiro. Você vai fazer a multiplicação. A de cima. Não é do baixo não. Seis vezes cinco. Quanto é? Eu achei trinta. Então você está querendo saber o quê? Que eu te dei a resposta, né? Seis vezes sete, Rafael. Vocês não fazem o dever. Vocês querem é ficar perguntando uma coisa que está escrito. Meu Deus do céu. Tia, estou com dúvida. Qual é a dúvida? Tia, eu passei no banheiro. Tia, eu passei no banheiro. Olha só, deixa a Maria Clara falar, Maria Eduarda, da hora. Tia, mas depois o Rafael que estava se amando. Fala no seu banheiro, vai. Fala, Maria Clara. Eu estou com dúvida da letrada número três. Primeiro, seis vezes oito. Depois vai pegar o resultado e diminuir por quarenta e oito. A mesma coisa, Maria Eduarda. Ou Maria Clara. Ele comprou seis embalagens por oito reais. Você vai multiplicar seis vezes oito. O resultado, você vai pegar e vai pegar o dinheiro que ele pagou, que foi cinquenta reais, menos o resultado de seis vezes oito. Aí vai ver qual troco que sobrou. Entendi, obrigada. Tia. Foi? Eu estou na página noventa e cinco em cima. Eu já li o número dois. Isso aí está escrito, determine a quantidade total de objetos em cada item. Aí eu botei a resposta. Tem que página aí? Noventa e cinco. Eu botei a resposta. Tem que botar a mesma resposta embaixo, escrito apontadores. Mas é claro. Se for o resultado que você achou, por que você iria botar outro resultado? Então, bota a trinta em cima do resultado e embaixo também o resultado? É claro. Tia. Oi. Você poderia... Bom, já escrevi a resposta aqui do... Da letra item e do valor da cédula que ele deu para a moça para nos explicar também. É o quê? Tá muito barulho aqui. Qual é a página? Noventa e cinco. Ah. Qual o número? O meu três. Então, ó, você vai levar o diário. Isso aqui é para ela ver se está bom. Isso aqui é para ela ver se está bom, mas trazer de volta isso aqui. Entendeu? Se tiver dúvida, eu me pergunto. Tia. Oi. O número três, que é da letra A, eu me embolei. Eu me embolei aqui. Você poderia me ajudar? Sabendo que André pagou a compra com uma cédula de 50 reais, quantos reais ele recebeu de troco, é isso? É. Então tá. Cada embalagem foi oito reais. Quantas embalagens ele comprou? Seis. Seis vezes oito, você vai botar o resultado. Já botei, né? Agora. Depois você vai pegar, qual foi o resultado que você achou? É, 48. Então, quanto ele deu para pagar? É, 48? Não, ele deu quanto? Uma cédula de quanto? 50. Está escrito aí. 50 menos 48. Entendi. Obrigada. Vitinho, você já fez? Tá bom, Maria Eduarda, sua internet está fraca. Tá bom, Maria Eduarda, sua internet está fraca. Tati, eu tenho só três perguntas. Tá, qual é a primeira? Manda. A primeira, a letra B da 95. B da 95, número 3. Número 3? Não, não, 4. Número 3, número 3B? Quantos sabonetes André comprou? Oito. Oito. É, olha ali em cima, você multiplicou. A primeira conta, você fez de quanto na letra A? O que está escrito aqui em cima? Eu coloquei, é 50 menos 8. 50 menos quanto? Oito. Não, senhora. Primeiro é 6 vezes 8, que vai dar 48. Ele comprou seis sabonetes. Então, ó. Quantos sabonetes André comprou? Seis vezes cinco, na letra B. Tá, obrigada, tia. Porque cada embalagem tem cinco sabonetes. Ele comprou seis embalagens, e cada embalagem tem cinco. Então, você vai multiplicar seis vezes cinco. Tá, ó, tia, só deixa eu fazer aqui a continha. E eu faço... É, 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 é outra pergunta. Tá. Tá. Obrigado. A outra, a letra B da página 95, do número 2. Ah, tia, na verdade, são quatro perguntas. Tá. Fala. A letra B da mesma página, do número 2. A letra B da página... 95, lembro. Ué, mas eu acabei de falar agora. Número 2, eu vim falar número 3. Ah, tá. Quantas canetas tem aí? Em cada grupo tem quantas canetas? Sete. Tá aqui, sete. E quantos grupos? Seis. Tá aqui, seis vezes sete. Você multiplica e dá o resultado em cima e embaixo. Tia. Oi. Oi. Não tem a letra lá embaixo do sabonete? Ah. Eu posso falar o que eu vou escrever? Não, agora não. Mas eu sei, eu não sei o que tem. Não é resposta. Fala, resposta. Não é resposta não. Fala. Primeiro você multiplicou o quê? Seis vezes oito. Isso. Não dá a resposta. Depois você pegou uns cinquenta, não é? Que é quanto ele tinha em real. Cinquenta. E diminuiu pelo resultado dos seis vezes oito, não é isso? Sim. Então, aí você achou um número. É. Aí você deu a resposta embaixo. André recebeu de troco tantos reais, não é isso? Não é isso, não é? Eu só não botei André. Eu só falei. Ele recebeu dois reais de troco. E o que? André. A gente tá... Eu tenho que botar a André. Oi, tia. Oi. É, não tem a legenda do número dois? Tem. Aí não tem o lápis que eu te falei? Hã? O lápis que eu te falei de trabalho, ele tava bem aqui do meu lado. Aí eu não aguentei e vi, tá? Tá. Então, eu tava conseguindo fazer a conta. Mas eu já vou jogar esse lápis pra lá. Vamos ver as páginas do livro. A outra é a letra 1 da página 94. A letra B do quê? Não, o número 1 da página 94. Cada bolo de cenoura feito por Dona Helena rende oito fatias iguais. Os seis bolos vão render quantas fatias iguais? Você vai multiplicar seis vezes oito. Depois eu faço essa daí. É que como eu já dei a resposta da letra B da outra página, é só colocar mais... Você quer no bairro de novo? Não sei. Você quer no bairro de novo? Não. Oi, tia. Oi, tia. Tia, eu tô na última página do dever. Tô na página 96, tia. Oi, tia. A outra pergunta é a letra B do número 5 da página 92. Tia, Márcia. Meu telefone tá com 2% e eu tô com dor na perna. Tia, Márcia. Oi. Eu tô com dor na perna. Não é dúvida. É, meu telefone, ele tá com 2% e eu tô com dor na perna. Oi, tia. Oi. Outra pergunta é B5 é 92. Tia, se eu sair... Calma aí, Márcia. Tá, eu já entendi, Márcia. Se sair é porque acabou a bateria. Observe como o Rafael afetou 5 vezes 4 utilizando uma fita numérica. O que tem a ver aí? O fato de ter que construir uma fita numérica no caderno? Não. É a letra B. Eu tô com dor. Quantas são as opções de embrulho nessa loja? Você já fez? Já pintou? Não, a letra B do número 5. 5 vezes 6? A letra B do número... Ah, a... Ué, quanto é 5 vezes 6? É o 6 5 vezes. Ah, a letra B. Obrigado. Isaac, você está entrando na sala errada. Oi, Isaac, você está na sala errada. Você quer ficar na minha sala, meu amor querido da minha vida? Desculpa, fui eu que caiu a internet, tia. Desculpa. Beijo. Beijo, queridos. Ô, tia, Isaac é de que sala? Da tia Dani. Ah, tá. Oi. Te amo. Oi? Te amo. Eu também, te amo muito. Tia, desculpa, eu tenho saído, a internet aqui caiu. Tia, passa no banheiro. Ótimo. Tia, acabei de fazer os deveres, eu tinha dúvida. Tia, desculpa. O que é isso? 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 Olha só, daqui a pouco a gente começa a correr sal, vai dar quatro horas. Caique, encosta a porta aí um pouquinho, a turma lá está fazendo muito barulho. É, aí não consigo ouvir aqui, aí. Oi, Iago, dá para você parar um pouquinho de conversar? Você conversa o tempo todo, Iago. E o seu vira para frente. Acredito que já está quase todo mundo. Eu tenho que corrigir, tem que explicar o dever de casa. E aí? E aí? Pronto, tia. Eu dei um modo aqui de eu assistir a aula vendo aí. Tá bom. E aí? Tchau. 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 O que é? Onde vai ser essa germa? Onde vai ser essa germa? Não. Tira, acabei. Tem alguém aí atrasado ainda? Ou já dá para a gente começar a corrigir? Pode começar a corrigir. Pode começar, Tira. Micael está fazendo. Micael está fazendo. Aninha está fazendo. Não, estou fazendo não, Tia Márcia. Pronto, Tia. Isso é o que eu ia fazer na minha irmã. A Lorena. O que eu ia fazer na minha irmã? Ai, gente, é difícil. Tira, pode ir. Micael não está fazendo dever ainda? Ainda estou. Micael ainda está fazendo? Tia. Tia, acabei agora. Tem alguém ainda fazendo dever? Porque para mim, corrigir com aluno sem fazer o dever, eu não vou fazer isso. Hoje eu estou fazendo 94. Minha irmã. É o que, Raul? O que você falou? Está fazendo com a página? 94. Então, você falta ainda até 96? Até 95? É. Hein, Cauã? Então, só Cauã. Aqui, ó. São 4 e 3. Então, posso esperar mais uns 5 ou 10 minutinhos. Ô, Tia. Eu estou na... Tá bom, Tia. Tá bom, Tia. Eu estou na... Eu, Tia, estou na última página, mas eu estou na metade da última página. Eu estou no número 5 da página 96. Tá. Tia, Márcia. Tia, Márcia. Tia, Márcia. Oi. Oi. Tem duas, Sofia. Que a Bruna não está no nosso ano. Pode tirar. Tem duas, Sofia? Qual é para remover? Qual que é para remover? Com áudio o quê? Com áudio o quê? Tia, Márcia. Tia, Márcia. Obrigada, Tia. Nada. Tia. Oi. Sabe qual número eu estou? Nenhum. Já cadeia. Misericórdia. Ainda tem pegadinha. Misericórdia. Vocês ainda tem tempo para fazer graça. Vou compartilhar o livro, tá? Ah, não. Está faltando o Cauã. Cauã, dá uma pressinha aí, Cauã. Porque, ó. Mais quatro minutinhos, Cauã. Tá bom, Tia. Sabe por quê? Quando a gente... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a corrigir, tem que estar todo mundo junto na mesma página. Porque, senão, eu começo. Aí o aluno está lá na 95 fazendo. O que ele vai fazer? Tia, volta na 92, volta na 93. Não vai dar. Quando eu começar a corrigir, vai ter que estar todo mundo na mesma página. Eu não vou voltar na correção. Senão, não vai dar tempo. Tem que me acompanhar. Falar a verdade. Eu acabei. Eu não acabei. Entendeu? Oi, Tia. Oi. Eu não estou entendendo. Embaixo do número 5. Complete e resolva uma adição. E uma multiplicação para determinar a quantidade de bolas de tênis adequadas. Que página é isso? 96. Meu filho, a 96 é para casa. Oito. Eu vou para casa? 96, 97? Não? Não. Peraí. Peraí. Você falou que era para casa. Peraí, peraí que eu vou ver. Vocês fazem muita confusão na minha cabeça. Peraí, vou ver aqui agora. Só um minutinho. Eu não faço duas coisas ao mesmo tempo, não. Sim. É até 96 sim em aula. Qual que você não entendeu, Micael? Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. Complete e resolva uma adição e uma multiplicação para determinar. Tem nada aqui para você, Edson. Olha só. De bolas de tênis e quadra compradas. Quantas bolas tem em cada vidrinho? Quantas bolas, Micael? No vidrinho aí, bolinha verde. Hã? Sete. Micael, quantas bolinhas em cada vidrinho? Bolinha verde. 22. 21 ou 22? Misericórdia. Micael, quantas bolinhas tem em cada potinho desse aqui? Hã? Cada um potinho, Micael. Olha para cá, ó. Cada potinho. Primeiro potinho. Tem quantas bolinhas? Verde. Três. Isso. Três. Quantos potinhos tem aí? Pequeno, né? Nove. Entendi. Depois você me fala o preço, tá? Eu acho que sim, mas ela... Tia, é sete. Tá bem. Eu adicione. Peraí. Sete. Tia, tia. Tia, Tia. Esse óleo tá desligado Ela que desligou Ela tá conversando com o diabete Ah, agora que eu tô vendo Tá conversando com a diabetes nada, não quem sabe? Ela tá conversando com os alunos Mentira, ela não tá conversando nada Ah, sim Tia Fala Até a 96 Pode Gente, olha só, às vezes eu demoro a responder Porque eu tenho que atender quem tá aqui Tia, posso falar? Tem 97 potes Quer dizer, 97 potes Ó, tia Ó, tia Oi Tem... Tem um meu Só quero que você remova o que tá de câmera aberta Todos os dois estão de câmera fechada Um tá de áudio fechado, outro tá de áudio aberto Te amar? Meu nome de áudio fechado Te amar? Tá removido Tá removido Fala Fala, Duda É... Será que você pode me responder um negócio? Posso É... Eu tô com 2% Aí, a senhora já vai corrigir ou não? Vou É por causa que tem que ser rápido? Por causa que minha bateria tá com 2% Rápido eu não posso A minha aula não pode ser de acordo com a porcentagem do celular nem do computador de ninguém A minha aula segue o horário da escola, da instituição Se o seu celular tá com 2%, 1%, 20% eu não... Eu tenho que seguir o horário da escola Eu vou desligar o telefone, mas eu vou tá na aula Ali eu não vou ver nada, tá bom? Tá Só na hora da correção você vai me chamar, tá bom? Tá, eu já vou corrigir, porque são 4h12, 3 minutos pra começar a correção Ô, tia, pode me dizer se a parte de 96 é para a aula? 96 é para a aula É... É... Você não respondeu quantos potinhos tem? Isso Quantos tem? Sete Então, você vai botar em cada quadradinho do sinal de mais O número 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 E vai somar Vai dar um resultado Igual, tá Aí depois você vai pegar a quantidade de potinhos E multiplicar pela quantidade de bolinhas que tá em cada potinho Que tia... Eu botei 3, 3 nos demais Tá, quanto deu? 1, 2, 3, 3, 3, 3 Quanto deu? Sete... Sete? Sete vezes... Sete? O 3, 7 vezes, quanto é? 7. Meu Deus do céu. 21. 21. Agora, 7 vezes 3 dá quanto? A mesma coisa. Você vai somar e vai multiplicar, vai dar a mesma coisa. Eu sei. Aí eu boto 7 e no lado 3. Vezes 3. Já tem o sinal de vezes. E a mesma coisa você vai fazer embaixo. Pronto. Embaixo. Porque aqui, o de baixo já está falando daqui, ó. Das bolas de tênis de mesa. Até que página mesmo? 96. Bom, vou compartilhar o livro. Não, não, não. Acabou a conversa? Acabou a conversa? Obrigada. Vai. Olha lá, não vou voltar com a página do livro. Está avisado. Tatia. Tem que ir à vontade. Ei, ei, ei. Pode sentar os dois. Para de conversar. Eu já fiz todas as páginas que você pode procurar. Você está sentindo do lado de cá. Sai de perto deles. Está te incomodando tanto. Faz dependência. Eu falo, não adianta? Ele não pode falar? Eu vou falar com ela melhor. Vamos para 92. Olha aqui como que vocês vão ter que pintar. Vou aumentar. Quem pintou assim, olha. Laço verde, caixa azul. Laço rosa, caixa azul. Laço amarelo, caixa azul. Laço alaranjado, caixa azul. Aí as outras caixas vermelhas. E os laços? Verde, rosa, amarelo e laranja. Alguém tem dúvida aqui? Não. Eu não vi. Oi, tia. Se for a bebê mais fácil de hoje. Tia? Oi, estou ouvindo. Estou ouvindo. Se for a bebê mais fácil de hoje. Maria Eduarda, eu preciso corrigir, Maria Eduarda. Mas a tia, meu telefone está com 12%. Quantas são as opções de embrulho nessa loja? 2 vezes 4, que deu 8. Ou 4 vezes 2, que deu 8 também. A ordem dos fatores não altera no resultado. Se você botar o 2 primeiro e o 4, vai dar 8. Se você botar o 4 primeiro e o 2, também vai dar 8. Nessa loja, há 8 opções de embrulho. Observe como o Rafael efetua o 5 vezes 4, utilizando uma fita numérica. Ele botou de 1 até 20, porque é tabuada. De 4. Vai até... Vai... 4, 4, 4. Ele botou 4 vezes aqui. 1, 2, 3, 4... Ah, 5. Então, 5 vezes 4, deu 20. Aqui embaixo, 2 vezes 6. É o 6, 2 vezes. 5 vezes 6. É o 6, 5 vezes. 4 vezes 7. É o 4, 7 vezes. É o 4, 7 vezes. Multiplica aí. Todo mundo acertou aqui? Vou para 93. Tia, não, 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 tia. Pode subir um pouquinho. Aí. Pronto, tia. Todos fizeram aqui embaixo? Corrigiram? Sim. Não pode ter erro, gente. Se está sendo corrigido, não pode ter erro. Nem em casa, nem aqui. Vamos para a página 93. Multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Nós já demos isso até em folha. Hoje nós estamos dizendo no livro. Dona Helena é uma ótima confeiteira. Uma de suas especialidades é seu famoso bolo de cenoura. Para fazer um bolo, vou precisar de 4 ovos e 3 cenouras. Está aqui. Ela só falou de dois ingredientes, mas tem açúcar, tem farinha, pó royal. Vamos lá. Para fazer um bolo, será necessário... Que quantidade de ovos? Está escrito leitinho. 4. E de cenouras. Dona Helena está separando os ingredientes para preparar 6 bolos iguais a esses. Olha só. 6 bolos. Para determinar a quantidade de ovos, será necessário preparar esses bolos efetuando uma adição. Está aqui. 6 parcelas iguais. Se ela vai fazer 6 bolos, ela está precisando de 4 ovos. Olha aqui. 6 vezes 4. Que deu 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 24. Adição. Tia, esse que você está explicando é para casa? Não. Como a quantidade de ovos é a mesma para cada uma das receitas, também podemos determinar a quantidade total de ovos efetuando uma multiplicação. O de casa eu não posso explicar com o livro do professor. Porque senão vocês vão copiar a resposta. Portanto, serão necessários 24 ovos. Vocês viram? Está aí. Todo mundo aqui corrigiu? Sim. Vamos passar para 94. O ovo é um alimento rico em nutrientes, como gorduras e proteínas. Quando quebramos um ovo, podemos identificar duas estruturas, a clara e a gema. A clara do ovo é rica em proteínas e é nutrientes essenciais ao corpo humano. Pois participam de praticamente todos os processos celulares. A gema apresenta gorduras que fazem bem à saúde, pois auxiliam no combate às gorduras ruins existentes no corpo. O ovo apresenta ainda vários nutrientes e vitaminas que ajudam na manutenção do corpo. Sim, que página você traz? 94. Atividade. Atira. Pois não. Pode continuar. Ué, preciso saber o que você me chamou para quê. Nada. Cada bolo de cenoura, feito por Dona Helena, rende oito fatias iguais. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada bolo de cenoura, ela repartiu em oito pedaços iguais, oito fatias. Muito bem. Os seis bolos vão render quantas fatias iguais a essa? Vocês vão multiplicar o seis vezes oito. Olha aí. Que deu quatro? É seis vezes oito. Oi? Quarenta e oito. Seis é a quantidade de bolo que ela vai fazer. E oito é a quantidade de fatias que dá a cada bolo. Quarenta e oito. Isso. Vamos para noventa e cinco. Determine a quantidade total de objetos em cada item. Ó. Quantos apontadores tem aqui nesse quadrinho? Trinta. Não? Olha o que eu estou perguntando. Nesse quadrinho. Cinco. Cinco, 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 cinco e cinco. Cinco, cinco, cinco. Quantos quadrinhos tem? Trinta. Não foi isso que eu perguntei. Quantos quadrinhos tem? Seis. 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 Vocês gostariam que eu desse um grito no ouvido de vocês? Não. Pois o que vocês estão fazendo comigo tem um nome. Falta de educação e respeito. Falta de educação. E respeito, que é o pior. Eu não faço isso com vocês. Eu todo o tempo estou aqui atenta para ajudar, explicar. E vocês estão fazendo o quê? Falta de educação e falta de respeito comigo. Sim. Eu fico chateada. Desculpa. Não adianta fazer isso, pedir desculpa e dizer que ama. Quem ama não faz coisa ruim para ninguém. Sim, desculpa. Nós temos aqui, ó, seis quadrinhos. Em cada quadrinho tem cinco apontadores. Então, seis vezes cinco deu trinta. Aqui repete o resultado. Trinta. Trinta. Quantas canetas tem em cada quadrinho? Não. Cada um quadrinho. Tem quantas? Aqui. Quantas tem em cada quadrinho? Sete. Sete. E tem quantos quadrinhos? Seis. Seis. Seis quadrinhos vezes sete canetas. Que deu quanto? Quarenta e dois. Isso. André foi ao supermercado e comprou seis embalagens de sabonetes igual a indicada a seguir. Olha só. Cinco sabonetes por oito reais. Só que ele comprou seis caixas dessa aqui fechada. Seis. Com cinco sabonetes cada caixa. Sabendo que André pagou a compra com uma cédula de cinquenta reais, quantos reais ele recebeu de troco? Primeiro vocês vão ter que saber quanto foi as seis embalagens de sabonete. Seis vezes oito, quanto dá? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Tá corrigindo, Rebele? Você vai pegar o... Tia. Tia. Em... Quer dizer, eu botei dois reais. Aqui a resposta que eu estou explicando o processo. Cinquenta aqui, esse cinquenta, é a quantidade de reais que ele tem. Quarenta e oito foi o preço que custou as embalagens. Aí vocês fizeram o quê? Pegaram a quantidade de dinheiro que ele tinha, menos o que ele gastou. Sobrou quanto de troco? Dois reais. Cinquenta menos quarenta e oito, cinquenta. Tia, posso falar o que eu escrevi? Pode. André ganhou... Dois reais. E eu não coloquei desse jeito de dois reais que você colocou, não, tá? Eu coloquei de outro jeito. E você escreveu... Ah, você botou R cifrão. Não foi? É. Tá ótimo. Dois vírgula zero zero. Tia. Oi. Eu coloquei, ele vai receber de troco dois reais. Tá ótimo. E, Tia... Oi. O que eu tava falando pra você é que eu comi... Eu comi ovo ontem de manhã, ontem de noite e hoje de manhã. Que bom, hein? Que bom. Tia, Tia. Tia, Tia. Bastante nutrientes. Tia, todos os dias eu tô comendo fruta. Hoje eu comi banana e também na hora do intervalo eu comi melancia. Tia. Que bom. Tia. Aqui. Quantos sabonetes André comprou? Lembra lá na pergunta? Seis embalagens. Não foi? Ó, olha lá. Trinta. Trinta. A André comprou trinta sabonetes. Vamos para noventa e seis. Tia. Oi. É... No intervalo eu comi iogurte de morango. Tá. Olha, isso aqui vocês não precisam fazer. Isso aqui é uma explicação, tá? Que a multiplicação pode ser feita também através da adição. Seis vezes dois é o seis duas vezes. Seis vezes quatro é o quatro seis vezes. Seis vezes seis é o seis seis vezes. Ih, eu tava copiando a outra página ainda. Mas o que que eu falei? O que que eu falei sobre voltar? Não lembram. Tia. Fala. Sabe o que eu comei de café da manhã? Não. Eu comi uma frutinha, porque eu não posso comer... Eu não posso tomar Nescau. Porque eu, quando eu tomo Nescau, eu fico com uma dorzinha na barriga. Aí, ontem eu fui no médico, aí era... Eu não posso comer... Eu não posso comer doce... É... Batata palha... E... Alguma gordurinha da carne. É só isso. Ah, entendi. Acabou? Quem tava corrigindo aqui? Anei chocolate. Não. Tá onde, meu amor? No B. Tá. Jamassa, eu tô em Comprou, na letra B. Tá bom. Oi, tia. 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 Oi. Só pra te lembrar, é que no final da aula eu vou te mostrar uma coisa, tá? Tá. Tá. É, quem pediu pra copiar aqui é Giovana? Sim. Foi ela. Tá onde, Gigi? Gigi. André comprou 30 sabonetes. Ah, então... Então eu posso tirar daqui, que você já sabe escrever isso. Ô, tia, aí embaixo eu botei... É... Aí, na letra B, eu botei 48. Como? 5 vezes 6 é 48? Não. 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 Ah, tá. Ah, tá. Não era pra fazer... É o 9, 6 vezes. É por causa que eu fiquei com dúvida, aí... A minha mãe falou que quando for algum de vezes, não olhar pro caderno. Mas então, eu te falei, você falou que é 6 vezes 9, não é? É. Então, conto 9, 6 vezes. Ah, eu já fiz, na verdade. Então, vamos lá, pra outra página. Aqui, ó. Eu já estava corrigindo aqui. Tá? 6 vezes 8. Tia, tia. Eu tava copiando. Misericórdia. Isso vai dar ruim. Meu Deus do céu. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Posso trocar, Micael? Olha só o áudio ligado aí, falando um monte de coisa. Micael, acabou. A hora tá passando, Micael. Tia Tia Oi Só pra te lembrar No final da aula Lembra que você vai me Vai me mostrar Vai me mostrar Os deveres de português de ontem Que eu faltei, tá bom? Os deveres não Você me falou que tem uns deveres Todos não Micael, você está onde, meu querido? Duda, fica quieta um pouquinho Pra eu falar com o Micael É por causa que meu colar arrebentou Duda Micael Micael Oi Você está onde, meu amor? Na página 96 Ah, já fez a 95 e não me avisou? Engraçadinho É porque eu estou fazendo a página 96 Tia, passei no banheiro Pode Vamos lá Já corrigiu A, B, C e D É só vocês contarem o número seis vezes Nesse caso aqui Cinco João comprou algumas embalagens de bolas de tênis de quadra E de tênis de mesa Aqui são os tênis de quadra e aqui de mesa Cada embalagem dessa tem três bolas Isso tem sete embalagens Cada embalagem do tênis de mesa tem seis bolas Tia, Márcia São oito embalagens O quê? Eu posso ir no banheiro, por favor? Pode Complete e resolva uma adição e uma multiplicação para determinar a quantidade de bolas De bolas de tênis de quadra Então vamos lá As bolas tem três em cada potinho Três mais três mais três mais três mais três mais três Sete vezes deu quatro Vinte e um Aqui embaixo é a multiplicação Sete Vezes três Que é a quantidade de bolinha em cada vidro Quanto? E aqui coloca o vinte e um também Tia, eu não tô conseguindo ver Muita aqui embaixo É que eu não passei pra baixo Tô esperando alguém falar que acabou Tem alguém copiando aqui? Não Então vamos pra segunda Portanto, aqui De bolas de tênis de mesa Noventa e seis O tênis de mesa tem seis em cada embalagem Tem oito embalagens Então é o seis oito vezes Deu quatro Quarenta e oito Quarenta e oito Tia, deu quarenta e oito Isso, aqui é oito vezes seis também Quarenta e oito Aqui, quarenta e oito Agora, eu vou tentar compartilhar o dever de casa Apesar de que que não tem nenhuma notificação Tia, peraí, rapidinho Rapidinho, tá bom? O quê? É rápido, me espera rapidinho no livro Eu não sei o que é Isabela está copiando Dá licença, Duda, um pouquinho O que é O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu não sei qual página é o dever de casa Não sabe? Você não copiou, não? Ah, na agenda? Claro Eu copiei o que você botou Então, dá pra falar Ô, tia, pra mim, você travou Travei nada Copiou, Bela? Se mexe Aí embaixo Tia, será que você pode descer um pouco? Tô Bela, já acabou Aí Ah, tá Agora você te travou Obrigada Tia, quase você virou uma estátua Posso tirar pra poder compartilhar o dever de casa? Não Então, eu senti Não, não Vocês enrolam tanto Que vai acabar não dando tempo Isso é uma correção Vocês ficam, ó Não, não Tia, pode subir um pouquinho, rapidinho? Eu já falei Que você tá copiando Aonde, Duda? Pelo amor de Deus Não, tia Eu só quero ver O... Eu só quero ver um negócio rapidinho Ah, tá Posso passar? Tirar? Pode Então, vou tirar e vou ver o dever O outro livro Tia, que outro livro? O que não é do professor Porque eu não vou mostrar um dever de casa Que vocês já estão prontos Eu não sou boba, gente Pelo amor de Deus Eu faço coisa errada Tento, né? Não fazer Jesus amado Eu tenho que falar Dez vezes Misericórdia Não entrou aqui ainda 97 Tia, você não consegue ver a gente? Não Tô compartilhando o livro A 97 Vocês vão observar aqui Já está pintado, não é? Então, olha só Tem linha e coluna Aqui Vocês vão fazer a mesma coisa 7 vezes 4 Ou 4 vezes 7 Vocês vão achar o resultado Aqui vocês vão pintar A quantidade do que deu Mas na coluna certa Ó 7 colunas E 4 linhas Tia Tia Eu posso Eu posso O Tinha O Tinha Tem alguém me repetindo? Eu é Posso botar na página 97 para casa? Claro, eu tô explicando Por isso que eu botei o livro do aluno Não o livro do aluno Aqui vocês vão pintar Aqui vocês vão pintar 7 quadradinhos em pé Que é a coluna E 4 linhas E 4 quadradinhos assim E 7 assim Aqui também 3 assim E 8 assim Para achar o resultado Tia Foi sem querer Foi sem querer Eu passei Com base na imagem Agora um problema Envolvendo multiplicação Ó 4 reais cada um Vocês vão fazer um problema Envolvendo uma multiplicação Vão ter que usar o cérebro Vão ter que usar o cérebro Tia Oi Sem querer eu passei da página E fiz essa Mas aí depois eu apaguei Eu fiz a letra 6 Agora troque com um colega E resolva no caderno O problema O que vocês vão fazer A página 98 Último dever de casa Explicação Eu estou escritando Pelo amor de Deus Eu não estou mandando fazer agora Pode continuar a falar Tia Tia Oi Para incentivar a alimentação saudável Uma escola distribuiu frutas Como lanche dos alunos Observe as pencas de banana Que o terceiro ano não recebeu Ó Aqui as pencas Cada penca com 4 bananas Se cada aluno recebeu uma banana E não sobrou fruta Quantos alunos havia nessa turma? Vocês vão multiplicar A quantidade de pencas Com a quantidade de banana Quantas pencas tem aqui? E quantas bananas em cada penca? Tia 4 7 vezes 4 Vocês vão achar o resultado 4 Tia O seu som está muito baixo Vou sair da hora E vou voltar Na prateleira de um supermercado Foram colocados Oito sacos de arroz Com dois quilogramas cada um Quantos quilogramas de arroz Foram colocados nessa prateleira? Quantos quilogramas tem cada saco? Quantos quilogramas tem cada saco? Aqui Que número é esse? 2 Vocês vão colocar 2, 2, 2, 2, 2 E somar quanto deu aqui Depois vocês vão pegar o número 8 Que é a quantidade de saco E multiplicar por 2 Vai dar o mesmo resultado aqui Resolva as seguintes multiplicações Aqui é fácil É só vocês Construirem a tabuada Para fazer Então vamos lá Ó Até amanhã Se Deus quiser Tá bom? Tá bom Fica na aula Sofim e Maria Eduarda Tchau 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 Tchau